E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem que está aqui hoje. Bom, provavelmente muitos inscritos aí, né, do canal da Aline, né, Mistérios Sobrenaturais, vão ver ela lá. Ela veio de São Paulo, né, como é que é a nova cidade? Nova Odessa. Da nova Odessa aqui, só para conhecê-la. Só para conhecer a gente. E olha só, vê se essa pessoa não é maluca. Eu posso falar dessa forma? Ela saiu de lá de São Paulo, da cidade dela, e veio, né, encontrar a gente sem endereço, sem nada, e conseguiu. Saiu sete horas da noite, chegou aqui sete horas da manhã e foi achar nós, era umas onze e meia. Olha se a espiritualidade não estava do lado dessa mulher. Fala para mim, porque como você se acha? Apesar que a cidade que a gente mora não é longe, não é grande, né, Ângela, mas... Bem, bem maior do que a minha. Então, e não é tão pequeno assim. Também tem mais de cento e mil habitantes. A minha é cinquenta e cinco, setenta. É o dobro. A espiritualidade estava do lado dela aí, né, para guiar ela até nós. Eu penso assim comigo, eu tenho certeza que vários de vocês também, né, que acreditam na espiritualidade também vai pensar dessa forma. E hoje ela vai fazer uma participação com a gente. Trouxemos ela em uma capela, tenho certeza que muitos de vocês já conhecem. Quem não conhece vai ficar conhecendo agora. Já estivemos aqui há bastante, né, há bastante tempos atrás aí. Já estivemos aqui há bastante dias, né, Luciana? Foi, bastante vezes. Umas três ou quatro vezes já estivemos nessa capela. E aqui estamos nós de novo. Então vamos lá, vamos saber aqui quem é que está aqui. Quer mandar um beijo para alguém, alguma família, alguma assiste você lá ou não? Na verdade, da minha cidade, eu só conheço eu, que sou inscrita no canal e sou seguidora do canal do Anderson, da Aline e do Adriano também. Eles são irmãos e eu sigo os três. E gosto muito do trabalho dos três. Então, é... Isso é muito gratificante para a gente. É, gratidão de coração. Eu faço a diferença de um irmão para outro, né. Eu faço é uma maratona, todo dia assisti tantos três. Bacana, e a gente fica muito contente aí, né, dela poder estar vindo aqui para conhecer a gente, né. Isso para a gente aí é muito gratificante. É, mostrando aí que tem um amor muito grande pela gente e a gente também, né, tem um amor muito grande por ela, por vocês, que faz parte dessa família. Porque é por isso que a gente sempre fala. Nós somos aqui uma família. Pena que, claro, não dá para estar juntos assim, né, como a Angela fez aqui, porque não é todos que podem e também não é todos que têm coragem, viu. E fazer isso aí, não. Vamos lá, então? Vamos... A única coisa que eu gostaria, assim, de deixar para os inscritos, na verdade, é que assista o vídeo, preste muita atenção. Não só no que o Adriano, o Naline e o Anderson falam. Existem muitas lições para ser tiradas. Cada vídeo que você assiste é um aprendizado, é uma mensagem, que não só, né, os espíritos, mas é um aprendizado para essa vida, né, nossa, agora encarnada. E com certeza nós vamos usar muito, né, quando nós fizermos a nossa passagem. Todo ensinamento que eles passam é verdadeiro. Eu acredito, eu tenho certeza, eu já comprovei. Então, como inscrita do canal deles, só posso ter uma palavra gratidão, gratidão, gratidão. Amém. A gente que agradece de coração. Essa palavra gratidão é muito forte. Muito forte. É, e para quem ainda não adquiriu o Japa Mala, eu não posso contar, né, porque eu ainda não tive a autorização. Eles têm uma surpresa muito grande. Eu estou aqui, pessoalmente, sem saber... Olha aqui, olha aqui para vocês. Sem saber que eles tinham conseguido, né, essa conquista. Eu estou aqui, pessoalmente, para garantir para cada um de vocês que não adquiriu e que vai adquirir o Japa Mala, que é verdade. Eu estou aqui para dizer que é verdade. Então, adquira, faça direitinho, que com certeza, cada um que conseguir ter o Japa Mala em mãos, vai conseguir o que quer. Então, é... Só lembrando também, né, como a Ângela está falando, tem que adquirir e rezar também, né? Fazer. Não adianta você adquirir o Japa Mala e deixar ele guardado dentro do guarda-roupa e depois colocar lá nos comentários. Ah, mas até agora eu não consegui nada, não conquistei nada com esse Japa Mala. Você tem que ter fé. É verdade. E a respeito do Japa Mala, a Ângela falou de conta-fé própria, tá? Eu não falei para ela falar nada. Não, não. Sabe por que ela está comentando? Porque como ela veio para cá visitar, a gente levamos ela na surpresa que eu vou mostrar para vocês. E é por isso que ela está falando isso para vocês, tá bom? Porque ela sabe que é verdade. E a gente, eu, a Luciana, nós aqui queremos muito mudar a vida de todo mundo. Se nós somos filhos de Deus, Deus colocou a gente nessa terra aqui. Não é para sofrer, e sim para ser feliz. Mas é nós, né, que infelizmente acabamos interrompendo por nós mesmos, né, pelos nossos pensamentos aí negativos que a gente carrega com a gente. Nós bloqueamos a verdade. Exatamente. As bênçãos que Deus tem na nossa vida é nós próprios, com o nosso pensamento, com a nossa negatividade, com o esquecer da gratidão pelo Criador. Então, eu sou a prova viva de que é verdade vocês, né, ele não falou para eu falar, por isso que eu falei que eu nem posso, né, falar. Mas logo eu vou mostrar para vocês aí, tá certo? Vamos lá então, Angelo, vamos conhecer aqui a capelinha, vamos lá ver que entra aqui com essa comunicação, ver quem está precisando de ajuda. Então vamos lá. Fique aí com a gente, né, nessa nossa investigação de hoje. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Salve família maravilhosa e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana, mas vamos chegar ali na capelinha, né, e vamos dar início ao Espírito Bó. É isso aí, vamos lá pessoal. Vamos entrando aqui junto com elas. Para vocês que não conhecem também, conhecer aqui, essa capelinha é uma capelinha muito antiga, mas já foi uma capela de uma energia muito forte. Mas hoje, graças a Deus, ela já está, né, uma paz aqui, na verdade, porque já estivemos aqui bastante tempo. E de vez em quando a gente vem aqui para tentar aqui o resgate, né, de algum irmãozinho que de repente venha para cá. Na verdade, eu fico meio já pensando em vir aqui, porque não sei se na câmera aí vai pegar, mas a Ângela está aqui de prova. Nossa, que escuro então. Está escuro, hein? Está escuro? Será que é melhor fazer lá fora? Está bem escuro. Não sei por qual motivo está escuro, porque não é para ficar assim. Toda vez que a gente vem aqui e está claro, porque está escuro. E aqui está bem descido assim, para poder, né, desabar aquele... Exatamente, exatamente, exatamente. O local. Não duvido que esteja caindo, não. Vamos fazer para o lado de fora então, vocês acham? É, vamos fazer ali na sombra mesmo. Nós já mostramos a capela aqui. É. E está bem escuro, eu não sei por que está escuro. Não é estranho, porque nós sempre gravamos, nunca usamos iluminação, não é, Luciano? É verdade. E está bem... Vou mostrar bom. O alho ali está bem descido. A comunicação vai ser a mesma. É, verdade. Olá. Deixa o que, Luciano? Parece que é uma mulher, né? Como ela falou, eu sou uma mulher. Sou uma mulher, né? Sou uma mulher, sim. Você quer falar seu nome para nós? Meu nome é Cecília. Cecília, gratidão, minha querida, de coração, por você vir aqui e se comunicar com a gente. Mas antes da gente entender a sua história, fala para a gente enquanto vocês estão aqui. Não, não, não. Parece que ela falou, sou a única moça. Então, eu entendi ela falando, única também, né? Sou a única moça que estou, o restante não consigo entender. Então você está só aqui? Isso, não está não. Isso mesmo. Nossa. E eu te juro que eu achei, a hora que eu vi ali, eu achei que era um homem, sabia? Na porta, né? Parecia, né? Um homem. É verdade. Bem alto, né? Então foi você que fez a presença ali no aparelho? É um homem. Sim, eu não. Então, já que você falou assim que você é a única moça, Cecília, quantos anos você tinha quando você acabou falecendo? Eu posso ser errado, mas eu entendi um 19 quando eu... Eu falei 19 quando eu acabei falecendo? É isso, Cecília? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. É 19? É, mas eu entendi. Eu já estou lá cheio. Você sabe dizer para a gente quanto tempo faz que você veio parar esta capelinha aqui ou não? Não. Você está entendendo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E você morava aqui por perto? Eu morei sim ou eu morava sim. Então você... Pode falar, Cecília? Não, pode falar. Então você era vizinho aqui desta capela? Vizinho aqui desta capelinha? Aqui? E você chegou, Cecília, você chegou a vir aqui quando esta capela era ativa ou não? Eu vinha bastante. Eu vinha bastante. Ela falou... Então você chegou a conhecer a benzeadeira que fazia vazios benzimentos aqui? Então ela vinha aqui quando ela veio várias vezes aqui, né? Quando era ativa a capelinha. E você consegue falar para a gente que ano que foi isso? Parece que ela faleceu... Não sei o que é final sete. A gente só não conseguiu entender o ano, mas no final é sete. Então você falou a data que você faleceu. E o ano que você frequentava aqui você não lembra? Ou lembra? Ou lembra? É difícil demais. É difícil demais. Difícil demais? Mas a memória é uma coisa assim, né? Não sei o que é. Quando você vir para cá, Cecília, você com certeza estava em algum local. Confere. Onde você estava antes de vir para cá? Eu fui para ela. Parece que ela falou assim que antes de vir para cá ela estava com a mãe dela e... Na casa com a mãe dela. É. E por que você saiu lá da casa da sua mãe e veio para cá? Eu fui para cá. A sua mãe também é falecida? Não. Ela está viva. Então sua mãe não é falecida. Sua mãe está viva. Então você ficava lá na casa com ela. Eu queria... Eu não sei se você falou ou não, mas eu gostaria muito de saber, Cecília, por que que você deixou a casa da sua mãe onde você estava para vir para cá, nessa capelinha aqui? Por causa? Você estava falando alguma coisa de irmã? O que que tem a sua irmã? Bom, Cecília, a gente não conseguiu entender qual foi o motivo de você sair de lá, mas provavelmente, talvez, na edição do vídeo é capaz que a gente entenda o porquê que você está aqui. Está certo? Quer fazer alguma pergunta, Ângela? Ou está tranquila? Não, está tranquila. Está tranquila? Então, porque... Deixa eu falar uma coisa para você, Cecília. Por algum motivo, você veio para cá, certo? E a nossa intenção aqui, o que que é? É poder ajudar, né? Poder estar tirando esses desencarnados para levarem para um plano de luz. Você tem a consciência, Cecília, que você já é falecida, né? Estou baixinho, né? Estou... 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 Estou sofrido demais? Não quero ficar aqui mais. É, parece que é isso mesmo, Ângela. Não quero ficar aqui mais. Então, você não quer ficar mais aqui, ô Cecília? Você precisa... Não, 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 não. Aqui é o mundo dos livros, né? É, você realmente, você já cumpriu a sua passagem aqui, se desencarnou, por algum motivo, você não conseguiu fazer a sua passagem para um plano de luz, e nós estamos aqui, enviados aqui de Deus, para poder tentar fazer o seu encaminhamento hoje. E nós podemos aqui, te ajudar, colocando água, velas, fazendo... Fazendo também as orações. Nossa, eu preciso, ela falou assim, eu preciso demais, né? Alguma coisa assim, Alessandra? Eu preciso demais, não sei se ela falou das orações. Então, se a gente interceder por você aqui, você vai estar aceitando, né, minha amiga? Nossa, eu aceito, não tem nada para... Eu vou aceitar, eu aceito. Então, tá bom, Cecília. Esse é o único propósito nosso aqui, tá? Que é levar luz aos desencarnados. Tá certo? Nós podemos finalizar essa comunicação com você? Sim, vocês podem encerrar. Tá. Quer falar mais alguma coisa? Eu desejo a vocês, por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado por vocês terem vindo aqui me ajudar. É um trabalho, uma coisa assim, né? Muito lindo de vocês. É, nossa, maravilhoso. Ela tinha falado, você não entendeu. Finalmente chegou a minha vez. Glória a Deus, Senhor. Que bom. E a Angela, né, está conseguindo também escutar algumas coisas. É bem bacana isso. Pode ficar mesmo à vontade, assim que a gente gosta, né? Que a pessoa vem e pode falar. Porque, agora aproveita aqui, aproveitando aqui, com licença um pouquinho, Cecília. Não é tão fácil como os outros pensam, né, Angela, para escutar o Spirit Box? Não, você tem que estar conectado, você tem que estar preparado para poder entender. Certas coisas eles falam claramente, mas que a gente não entende, né? Certas coisas que nós não entendemos. Exatamente. Então, é por isso que a gente, às vezes, a gente fica calado e manda uma outra pergunta em cima, para não dar uma resposta errada e deixar eles falando. Exatamente. E aí, às vezes, as pessoas cobram a gente, a gente não escuta, mas não é tão simples como a pessoa. Não. E que hoje ainda é porque está calmo. Você imagina isso aqui numa manifestação, né? Bom, então tá bom, Cecília. Nós vamos aqui agradecendo a sua comunicação, tá? Muito obrigado por você vir, né, se comunicar com a gente. Nós vamos pedir que você deixe para trás qualquer tipo de ódio, qualquer tipo de mágoa ou rancor, tá? Ou apego de onde você veio, certo? Ou até mesmo aqui dessa capelinha, para que você consiga encontrar o seu caminho, você consiga aí, né, estar fazendo, né, a sua passagem para um plano de luz. Nós vamos pedir aqui aos nossos mentores espirituais, a nossa mentora Sui, tá? Que encaminhem você. Pedimos que você pegue na mão deles, que você consiga encontrar realmente aí o caminho da luz. Esses aqui são os nossos desejos e a gente pede aqui do fundo do coração que você vai com Deus, tá bom, minha amiga? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixe o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, para que essa nossa irmãzinha possa estar saindo do sofrimento e estar indo para o caminho de luz. Ó estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver se conseguimos encaminhar Cecília. Mentora, conseguimos encaminhar Cecília? Foi levada? Ainda bem. É isso, mentora? Claro que sim. Claro, foi levada. Ela falou mais alguma coisa. Bem na hora que você ficou contente, ela falou mais alguma coisa e a gente não conseguiu entender. Olha que benção aí. A Cecília, não tinha nem como negar, porque ela estava preparadíssima para poder sair. Mas já estava esperando a gente. Então, talvez, aí a gente não entende, mas talvez ela, com certeza, ela saiu da casa da mãe dela onde ela estava, porque lá ela sabia que jamais alguém ia lá para poder procurá-la, né? É verdade. A pessoa não consegue escutar, não consegue vir, né? É assim que... É assim que acontece, né? Quando eles, geralmente, eles falecem e ficam ali tentando uma comunicação, mas infelizmente, não conseguem ouvi-los e aí eles ficam decepcionados, na verdade, mas não é por intenção da gente, né? A gente gostaria muito de poder ouvir e ver para poder ajudar, mas não é assim que funciona, infelizmente, né? Não só para todo mundo, nem os olhos, nem os ouvidos. Verdade. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo, porque a senhora sempre está nos acompanhando, nos abençoando e, principalmente, encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer também ao nosso senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família maravilhosa, já a gente volta. Bom, família, é isso aí, olha que bênção, né? Graças a Deus, conseguimos aqui um caminhamento da Cecília, uma moça aí, né? Dezenove anos de idade. Nosso trabalho foi feito, foi concretizado, graças a Deus, né? Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, o mundo da espiritualidade. Quero agradecer aqui a nossa mentora Sui, né? E todos aqui os socorreres de luz. Muito obrigado, né? Pela presença deles aqui, que está fazendo com a gente aqui esse trabalho maravilhoso, que é levar luz aos desencarnados. Bom, família, vamos fazer aqui as nossas orações para agradecer a Deus, pelas oportunidades, pela oportunidade, né? De mais uma vez poder estar aqui, pela oportunidade, né? De estar hoje, a Ângela veio fazer, né? Aqui, companhia pra gente, quero agradecer também. E que Deus abençoe aí todos vocês. Peguem essa hora, família, já falei várias vezes, e mais uma vez eu vou repetir. Se for pequeno aí, tá? Pra vocês, eu tenho certeza que é pequeno. Pause o vídeo, faça as suas orações, crame mesmo a Deus, tá bom? Agradeça, agradeça mesmo a Deus aí, para que esse ano de 2024, seja aí tremendo, maravilhoso, né? Na sua vida aí, que você consiga várias conquistas, né? Que vocês tanto sonham e ainda não chegou. Então, pede a Deus, que eu tenho certeza que esse ano de 2024, ele vai estar, não vou nem falar abrir as portas, ele vai escantarar aí as portas para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Vamos dar início aqui às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade, também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar Seus ossos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Dei misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia. Assim seja. Amém. É isso aí, família. Fizemos aqui as nossas orações. Espero que vocês tenham feito também as orações de vocês. Tenho certeza que fizeram. Agradeceram, porque agradecendo que você recebe. Eu tenho certeza que Deus escutou as suas preces e Ele vai estar enviando seus mensageiros, tá? Seus mensageiros aí de luz para estar fazendo uma visita para você e te ajudando, te auxiliando em qualquer que for a sua dificuldade. Tá certo? Família, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixando o meu forte abraço, o meu forte carinho, que eu sinto por cada um de vocês. Muito obrigado por fazer parte dessa família e eu espero vocês no próximo vídeo. É claro, se assim, Deus permitir. Eu tenho certeza. Ele vai permitir. E eu quero agradecer aqui também a Ângela. Muito obrigado, tá, Ângela? Eu que agradeço. Por você ter vindo fazer uma investigação com a gente. Tenho certeza que muitos que estão ali gostariam de estar também aqui no teu lugar, porque fica uma curiosidade, na verdade. Como que fica? Como que faz? Como que ir atrás dos bastidores? Existem muitos erros, existe bastante erros, né? Porque todos nós somos falhos. Nós não temos nada para esconder de ninguém. É um trabalho que eles fazem por amor aos encarnados e aos desencarnados que tanto precisam de ajuda, precisam de nisso. Muito obrigado. E um feliz 2024 para todo mundo. Amém. Que Deus ilumine a casa de cada um de vocês que haja muita saúde, muita prosperidade. E com certeza Deus vai adençoar a vida de cada um e os inscritos desse canal. Amém. Amém. E assim seja, amém em todas as palavras aqui que a Ângela acabou de deixar aqui. Tá bom, família? Então, muito obrigado a cada um de vocês. Fico com Deus. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tá bom? Assim seja. Amém. Até lá, pessoal. Família, primeiro eu já quero agradecer a Ângela por vir lá de São Paulo aqui para poder conhecer a gente. Gratidão de coração, Ângela, por fazer parte dessa família, né? E já quero agradecer também o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte dessa família Adriano Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.